Conta o Alé, ó Baru Jé Jé, e com o Araê, tá dizendo que não adianta ninguém ser soberbo, não adianta ninguém querer ser melhor do que o outro. Quando a morte chega, ela chega na terra e chega pra qualquer um, independente de religião, de cor, de tamanho, de dinheiro. E com o Araê, ó Baru Jé Jé, a morte chega na terra e quando ela chega, ela não escolhe quem vai pegar. Pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser católico, pode ser qualquer... A morte vem para todos, assim como o nascimento. Então precisamos respeitarmos e aproveitarmos enquanto estamos na terra. Então, né, a falar dele me emociona porque foi uma pessoa que a vida dele foi estando comigo, estando com a gente, estando ajudando. Ele fez o santo, foi a gente que ajudou ele a fazer o santo. Ele se iniciou, foi com a gente, então eu quero saudar ele, eu quero que toque três alujais aí pra ele, que ele era de Xangô, então eu quero que saude o Xangô, eu quero que toque três alujais aí. Vamos lá, gente. Ó Baru Jé Calê, tá aberto? E é na irmã de Xangô que entregamos toda a justiça pelo nosso povo. E é na irmã de Xangô é todo! É a irmã de Xangô. Vamos lá, meus amores! Grcka Obrigado! Mudoches! Ouro! Ei! Ó meu povo, uma atuação aí, almojado! 3, 2, 1! Eles entram pra eles mexerem nossos corações! Peraí! Mais um! Pode enxergar! Saoê! Fila! Ficante sempre! Pageta, pensa! O rei! E agora, a hora do rei! Saoê! Saoê! De novo, mais um! Bora! Bora, gente! Vai, você acordou! Aê! 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 Amém